Olha o Cripeão! Não! Ah, explodiu uma parte da casa! Eu não tô invadindo! Me invadiu! Olha lá, tem um monte de zumbi lá atrás de tu! Pior da de zumbi! Ué, socorre! Ué, socorre mesmo, que não dá pra enfrentar essa! Não, não dá mesmo não! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje estamos aqui nesse vídeo de Minecraft, mas antes de começar a gente tem 5 segundos pra dar o like e se inscrever no canal! 5... 4... 3... 2... 1... Aeee! E hoje a gente vai explorar aquela mina, mas papai, eu vou dar uma mineradinha nas obsidiana e... Você pode acelerar o vídeo aí? Você vai acelerar? Posso, posso! Porque essas obsidianas aqui vai dar pra gente fazer várias coisas! É... Time lapse do Peixoto quebrando obsidiana, agora! Pessoal, pra quem não entendeu o que que eu tô fazendo, essa água aqui é porque pra se tiver lava embaixo, embaixo vira obsidiana! Aí eu vou colocando a água e vou quebrando obsidiana! Aí, ó! Quando eu quebrar vocês vão ver! Ó, vou quebrar obsidiana! Aí a lava que tava ali embaixo virou obsidiana pra eu não cair nela, né? É... Muito bem! E aqui eu tô com bastante obsidiana, essa aqui vai ser a última obsidiana de hoje! Nem... Time lapse do Peixoto quebrando obsidiana acabou! Vivendo e aprendendo! Vivendo e aprendendo com o Peixoto! O bom é que eu tenho um Peixoto no Fortnite! Já acabou já de pegar? Já! Mas o problema é que... Olha lá! Tem um creeper lá, a cabecinha do creeper lá! Olha lá, se mexendo! Acho que eu vou lá, hein! Cadê, cadê? Onde tem as... Deixa, deixa! Deixa ele! Pera aí! Deixa eu tampar aqui! Vai que ele... Vai prender ele! É! Prende ele aí! Deixa ele aí! Ninguém liga o creeper! Ó, ó! A pedra vermelha aqui, ó! Eu não sei como a gente vai subir ali! As pedras vermelhas, hein! Redstone! Tô com uma escada aqui, sei lá! O que? Mas eu tô! Tô chegando aí, hein! Me deixou pra trás! Vou pular essa lava aqui! Será que eu consigo? Ah! Pulei! Caramba! É! Ali onde eu tava, acho que era outra entrada pra mim, né! Pera, pera! O capítulo anterior! Ferro tá muito importante! Pra gente fazer a armadura pra gente, né! É! Ah, é! A gente matou o Isaranguola em à toa, né! Samina! A gente matou o Isaranguola em à toa, né! Ah! Essa caverna tem muitos ferros! Não! A gente não matou à toa! Pelo menos a gente pegou ferro, né! É! Ah, é! Pra fazer as picaretas ali! Ah! Caiu já! Ainda bem que tem uma escada aqui, né! Se não tivesse escada, o trabalho será topo! Pra água abaixo! E agora, qual o plano pra chegar lá? Fazer uma escadinha? Fazer uma escada! Até o dia amanhecer! Time Lapse do Peixoto construindo escada! Vivendo e aprendendo! Ah, e aqui ó! Vou fazer um negócio aqui ó! Pra gente ser abduzido! De água? É! É! Boa ideia! Espera! Mas não ali! Pera aí! Não ali! Ó! Vou fazer uma escada! Aí... É! Aí depois eu vou... Ó! Pera aí! Deixa eu fazer uma escada! Assim! Pronto! Assim! 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 Pronto! Aí aqui ó! Vai ficar isso daqui! Isso aqui a gente tira! Meu Deus! Tá inundando tudo! Tá inundando! Tá inundando! Eu caí aqui! Quase que eu caí aqui! Tô me vendo! Tô me vendo! Ah! Eu tô caindo! Ah! Cadê? 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 Ah! Tô preso aqui! Ah! Não tô conseguindo me ver aqui! Tá caindo! Tá caindo! Tá caindo! Não! Não! A mina tá desabando! Ah! Ainda bem que eu fiquei preso aqui ó! Nem vi onde que eu tava ó! Fiquei preso aqui! Não caí lá embaixo! Mais ruim que se eu ficar preso aqui! Vou me jogar na água! Pra eu poder subir de novo! Ah! Joga! Aqui ó! Vem por aqui ó! Pela escada! Sobe a escadona! Sobe a escada! Aqui ó! Vou colocar umas tochas aqui! Pra esse monstro não spawnar também né! Não! Pera aí! Olha o parkour aqui ó! Vou pegar um ferrinho! Dois! Mais! Três ferrinho! Ah! Deve ter diamante aí hein! Não! Deixa um diamante aí hein! A mina tava desabando! Caiu um monte de coisa! Olha o estrilho! Tudo desabando! Ó! Já chegamos aqui na mina! Ó! Que camada estampa! Não vamos encontrar diamante aqui! Porque... Tem duas entradas! Você pode ir por aí que eu passo por aqui! Não! Tô com medo! Melhor a gente... Aqui não tem nada! Ficar juntos mesmo! Senão... Se a gente morrer a gente renaice lá na vila! É! Se eu morrer... Já era! Então... Come aí pra recuperar a vida! É! Tem comida! Tô ouvindo barulho já de aranha! Peraí! Peraí! Não me deixe para trás! Chegando! Tem nada aqui! Peraí! Tô ouvindo barulho de zumbi! Vou seguir o barulho! Ó! Também ouvi barulho de zumbi! Tá pra cá! Tá pra cá! Tá pra cá! Ouvi barulho de água! Também! Também! Tá ficando mais forte o barulho de água! Ó! Aqui! Aqui! Tem alguma coisa aí? É! É! Peraí! Aqui! Peraí! Aqui! Zumbi! Ah! Deixa ele ali! Deixa ele ali! Deixa ele ali! Tá pra cá! Tem dois carrinhos! Vamos pegar esse! Vamos pegar esse! Vem o... Itiquita! Tocha! Pra caramba! Vamos andar de carrinho hoje? Não! Pode ter diamante nesse carrinho! É raro! Mas... Pode ter! É! Porque é bom... Basculhar, né? É! Eu acho que eu vou deixar minha fornalha! Aí! E o barco! Porque... Ferro! 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 Pólvora! Não! Carvão! 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 Tocha também, né? Você pegou! Etiqueta! Pra etiquetar alguma coisa! Etiqueta! Trilho elétrico! Não! Deixa! Dá pra fazer umas farms, não? Eu sei! Só que... Eu não gosto muito! Progresso é realizado! A idade do ferro! Aí! Ganhei uma conquista! Olha quanto ferro! Não! Dropa todos os ferros que você veio! É que eu ia fazer um negócio Sanctificatório, eu ia pegar tudo de uma vez Mas você pegou tudo Agora já Será que eu acho que já tá na hora De a gente ir pra casa Quando a gente explorar essa mina, né É Tem alguma coisa boa nessa mina Acabou Peraí Tá Uma dica pra vocês acharem esmeralda Pessoal, esmeralda tem em qualquer lugar É sério Eu já vi uma esmeralda na entrada de uma caverna Só que é raro Achar esmeralda, né Uma do enjum Rápido, vem pra cá É de zumbi Aí, morreu o creeper Olha que eu tô chegando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Não Sai, sai Sai daí Tem uma bruxa ali Tem uma bruxa ali É doido Sai daí A bruxa tá jogando poção e tu aí Ela tá jogando poção Até agora não pegou em mim não Toma Tá com a poção de veneno nos zumbis Ó, coloquei uma tocha aqui Não vai Ah, armadura Ah, nada Nada aqui Ó, uma duas Maçã dourada Pega coisa aqui, ó Se você conseguir Pega Pólvora Aqui, ó Pode pegar essa armadura de cavalo E essas É, aqui só a armadura de cavalo Pode pegar Só a armadura de cavalo Cadê a armadura de cavalo? Ah, armadura de ferro para cavalo Se eu achei Soluço Soluço Tem que levar um susto, hein Pra Esquecer o Soluço Soluço não é Você que me deu um susto aí, ó Você apareceu do nada aí, ó Passou o Soluço Esse é o maior carão de peixe aí no meio do corredor Carão de peixe no meio do corredor Ah Que que eu fiz? Você que era um Eu desmoronei o carrinho Vamos voltar pra casa? Vamos Pera aí Ali, tem mais aqui, ó Mais carvão Não, você pegou as coisas Carvão, carvão, carvão Eu vou me matar aqui, tá? Não, pera aí Vamos Vamos matar Vamos, ó Vamos Vamos voltar a pé Vamos voltar a pé Pode se matar Não Voltar a pé não dava, velho Vai ser legal a gente encontrar Olha lá, mais ferro ali Aqui, coisa Ah, ferro Ah, ferro Ah, ferro mais carvão aqui, ó Tá ficando boa essa mina, hein Ah, não caiu na lava aqui Não Não, 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 não Como é que eu saio? Como é que eu saio? Ah Tá na hora de eu morrer também Tchau Morrer Renasci aqui na vida É, eu vou morrer também Porque a gente Eu quero Voltar aí pra vida Pra gente ir mais coisa, né? Pera aí, deixa eu morrer de queda aqui Para aí Não falar Ah, mas tem o Paulinho do YouTube Toma Ah, tô aqui Renasceu Tá, e Pera aí Esses itens vão ficar com a gente, babai Porque a gente não tem casa ainda É, não temos casa Vamos fazer casa aqui perto dessa vila, então Ou então podemos partir, né? Já tá muito tempo nessa vila Daqui a pouco os village Nos jogam pra fora Não, fazer casa ali, ó Por ali Se a gente podia ir pra outro bioma Explorar mais Podemos achar uma outra vila Uma vila no meio da floresta aí Se eu fosse você Eu faria uma casa aqui Aí depois eu pensaria em mudar a casa Porque a gente tá mesmo Precisando de uma casa urgente Por quê? Tá vendo nosso inventário? Vamos fazer uma casinha aqui, papai É, então vamos fazer Fazer por aqui de pedra De madeira Pedra com madeira É Uma casa estranha aqui É, aqui Uma casinha simples, né? Não uma das melhores, né? Vamos fazer no alto de uma montanha Pelo menos Aqui, ó Fica mais segura Cadê você? Eu faço de madeira Acho que vou fazer de madeira Vamos sair cortando as árvores Zum Ah, a gente viu a gente Vem pra cá, papai Me dá toda a madeira de carvalho Ó, você lá embaixo Venha pra cá Tô chegando, tô chegando Ó, meu pulo Segura, segura Segura, segura Falei aqui Botou errado Oi, vaquinha Quer uma pedrinha, vaquinha? Quer uma pedrinha? Vai ter um céu correndo Não, bate a vaca Não, bate a vaca Deixa eu colocar pedra também, né? O quê? Colocar pedra aí Ah, tinha uma ideia Teve uma ideia Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê que é essa ideia? Para Olha o porquinho Porquinho, tá achando estranho Eu tô te olhando Não está mais Aí agora, a segunda camada Vai ser de quê? De pedra Casa de ouro também Não, papai Para Casa de ouro Ah, agora pega o ouro Não, velho, ouro Casa de ouro Não, quebra a casa Uma casa Estilo villager Essa aqui Vila Fazer uma casa Pedra Fazer um trilho aqui Rafa Chega Tá, agora acabou O casal O teto Sabe do que pode ser? Não sei Tem uma árvore aqui flutuando Rafa de tablet Não pega, não pega Aqui é o cantinho Onde você tem que tacar tudo Que é lixo É aqui dentro mesmo Tudo você tem que tacar Que é lixo Não cai Isso é o que é uma fossa É, é você tacar Lixo aí Podia ter banheiro No Minecraft, né O que você acha Que é um lixo Taca aí Que é lixo, vai Que é lixo Para você Deixa eu já Taquei tudo fora Lá naquela Não, você tem muito lixo aí Tem não Tem sim Ah, carne podre Semente Carne podre E só É E o trilho Trilho não serve, né Pronto Aí agora A gente tampa Esse negócio, né Tá caindo o trilho de novo Você não tacou É, coloca aí embaixo Pronto Pronto Agora vai Me dê todas as suas coisas Peraí Deixa eu guardar aqui Eu tinha outra Deixa eu dar uma fornalha aqui A gente assa logo Essas milhões de carne Aqui que eu tenho, né É Meu encantamento Precisa de dois diamantes Poderíamos pegar lava também Para servir de carvão, né A gente vai precisar de couro, hein Bedrock funciona, hein Será que aqui no Java funciona? Funciona Só que eu não tenho lava, né Desculpe, vaquinhas Mas eu vou precisar de couro Vaquinhas Eu nem vou matar vocês Porque eu já avistei cavalos Ali na frente Vou matar dois cavalos Morreu É, dois cavalos que vai sobrar Se a gente quiser domar, né Vamos domar, né A gente nem tem sela Tem que ter sela Depois de spawnar mais vaca Então eu vou matar vocês Vaca Eu vou voltar para casa Daí, já peguei bastante pouco A gente também vai precisar de cano de açúcar Sabe voltar para casa? Tínhamos que fazer um A gente teria que colocar cama Para a gente dormir na casa, né É Peraí, eu preciso de areia Ali areia Vou fazer um bastão gigante Bastão gigante? É, para colocar ali do lado da casa Para quando a gente estiver longe A gente Vê o bastão gigante E ver A nossa casa Se localizar A gente não tem mapa Tem mapa aí? Bastão gigante Bastão gigante Lembrando o que a gente fez? Meu pai, se a gente quiser voltar para casa É só a gente se matar Sabe por quê? Porque lá a gente não se matava Porque se a gente morresse A gente perdia os itens aqui A gente não perde os itens Então aqui não precisa de bastão gigante Estratégia de alto nível Mas pode servir para enfeitar a casa Nosso totem Totem? Ah não, vai ficar muito feio Não, não, não coloca Fica muito feio Ah, eu vou fazer um negocinho aqui Tem água infinita, né? Tem água aqui Ah não, papai Começou o papai Construindo as coisas bizarras Ela é a minha torre gigante Agora como é que eu vou descer daqui? Ah, pula Acabou, acabou Pula aqui, ó Fazer um buraquinho aqui Vou botar o ouro aqui no A volta para ficar Eu tenho que pular aqui, ó Exatamente aqui Não sei, vai gastar todo mundo Tira esse ouro, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Aqui, ó Coloquei um negocinho aqui, ó Olha para mim Olha aqui Tem um negocinho de água aqui Peraí, peraí 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 que eu vou Será que eu consigo cair aí dentro Do negocinho de água? Acho que sim Acho que eu vou para aquela dali, ó Para aquela dali Não, ali não vai dar Você não vai pular para lá Mas eu vou pular Não vai dar Não vai dar Pula aqui, ó Que você consegue Não, pula aqui, mamãe Não, lá tem muito espaço Não, mamãe Você vai morrer Vai, tô indo, tô indo Vai, vai Me filma aí Me filma aí, me filma aí, ó Dois, três Dá um passinho só Vai, filhinho Aê Não perdi nenhum coração Pronto, lá Como é que ficou o nosso O que é isso? O que é que eu fiz? É um laguinho Água infinita Ah, fazer plantação Volta da nossa casa Fazer plantação? Plantação Peraí, abre aqui o nosso Negócio secreto Quebrando grama, é Capinando Ah, é, tem que capinar, né Cheio de capim Volta da nossa casa Isso dá mosquito Tá ficando de noite É, por acaso Minecraft tem mosquito? Não Tem, de não ver Mosquito picando lá Os personagens Ah, é verdade Ainda mais essa hora aí, ó Que tá anoitecendo Os mosquitos atacam É melhor que fazer um telhado logo Então, né É Um telhadinho Um telhadinho Um telhadinho pra não entrar bicho aí Telhadinho 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 Capim, dei um pouquinho aqui em volta da casa Pra ficar tudo Certinho, né É legal fazer casa no jogo É É Voltou algumas casinhas aqui Capim até dentro de casa Pronto, agora tá limpinho Não, tô sem madeira Ah não, tô sem madeira Aqui depois eu vou assar Então eu coloquei Só falta agora a cama, né Podemos pegar aquela cama lá na vila É Você pode ficar aqui Aqui Fica dentro da casa Mas se vir um creeper Tenta batalhar com ele, né Ah, olha lá o enderman lá Me dá semente Olhando pra mim Me dá semente Não, não Olha pra ele Não, olha Lá embaixo Me dá semente Me dá semente Rápido É muito longe Semente, semente 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 Pra plantar Plantar, né Semente E ele tem muito Mas plantar vai virar o que? Trigo Nossa, a árvore Essa árvore Que eu não gosto Eu não tava usando Pra dar uma casa Diferenciada É que esse lugar Aqui é pacífico A gente tá Só tem monstro Lá embaixo É Vai spawnar um creeper Aí do teu lado Por enquanto, né Ah, lá Lache Falando em creeper Lache Creeper lá Mas tá longe A gente tá longe Aqui É um lugar pacífico Será que eles estão Respeitando alguma Alguma coisa Será que tem um monstrão Que aparece aqui do nada Às 3 horas da manhã Sim Não, entra aqui Não, entra aqui Não, entra Eu tô quebrando o telhado Vai que cai pedra Na sua cara Acabou de quebrar Acabei de quebrar Agora eu vou colocar o telhado É melhor sair daqui Pode cair alguma coisa Não, vai ficar aqui fora Pode cair alguma coisa Tô achando muito estranho Esse lugar, hein Não tem monstro Só olhando em volta É um monstro Três horas da manhã Você vê os olhos em vermelho Achei de olhos em vermelho Lá no horizonte Muito, muito Mas aqui não tem nenhum Sei de nada Será que vai aparecer o leak? É o leak? Que falam? Não, não existe essas coisas aí Não Não existe não Só com o mod Que dá pra invocar esses bichos aí Ah, então fomos enganados Os caras mentem na cara dura Dois só Negocinho de pedra Só ficar fazendo um vídeo fake aí Não vale Esqueleto, esqueleto lá embaixo Esperando Escadinha pro segundo andar É pro terraço Não, eu só tô fazendo uma escadinha aqui Pra enfeitar só A gente vai fazer uma passagem secreta aqui O que a gente pode guardar na passagem secreta? Tem nossos minérios É Tem sistema novo no Java Sistema novo não Um pouquinho novo só É um pouquinho novo É recente É recente É recente Aqui a gente vem aqui Aí tá aqui Nossa passagem secreta Na verdade Eu vou fazer uma coisa aqui Só que a gente Pra fazer essa coisa A gente precisaria da elytra Pra entrar A gente não tem A elytra Por enquanto Tá Aí os monstros Tão chegando Cada vez mais perto Meu Deus É gangue dos esqueletos Que isso Aonde? Aonde? Tu viu tanto de esqueleto Que tem ali? Não Eu não vou ali não Eu que não vou Eu que não vou Eu que não vou Eu que não vou Sinistro A gente devem estar Se organizando ali Pra Atacar a gente Aqui De uma vez só Ah a vila Tá ali pertinho Eu vou ali Tá Na vila Acho que é melhor Você ficar aí tomando conta Da casa Vai que um creeper explode aí É Então vai lá pra casa Vou lá na vila Pegar nossas camas Tá Isso aqui dá graveto Eu posso pegar isso aqui Ah tem um monstros Ih não não É um creeper ali Eu tenho que batalhar Pela minha vida aqui É um creeper ali pulando Será que ele vai Explodir a casa? Sei Cara eu tô com uma ideia Muito boa De passagem secreta Olha o creeper Não Ah explodiu uma parte da casa Eu não tô nem Vai vai Me invadiu Foi tua culpa Papai Ah morri O papai Ele 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 fez um creeper Ele deixou Não foi Eu parti pra cima dele Parti pra cima dele Pra acabar Cadê Ai vila Acorda pra trabalhar Pega aqui minha cama Aqui ó Pera aí Não 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 quebra Não quebra Porque se você morrer nela Aí não vai ter como renascer Eu vou pegar essas aqui Só me segue E corre Horda de zumbi É raro acontecer isso Horda de zumbi Nas vila Aí vem um monte de zumbi Pra atacar as vila Tem um monte de zumbi Lá atrás de tua É horda de zumbi Ué só corre Ué só corre mesmo Que não dá pra enfrentar Não não dá mesmo não Tocsino Ué não dá pra tocar Tocquei Corre Cadê você Tô aqui Tô indo por baixo Tem um creeper ali pequeno Socorro Cadê você Vai pro tempo Vai pro tempo Vai pro tempo Não entra Não entra Tô aqui do lado Do lado Do lado Ué só Tem um creeper aqui Explosivo do lado Eu vi Não Que isso Tocando Dá Tivijar Tivijar Zumbi 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 Corre 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 Zumbi tem que matar Zumbi tem que matar Zumbi é impossível Pronto 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 Corre Corre Tá vindo Tá vindo Vamos correr Vamos sair logo daqui Que isso Tá frenético Nossa aventura Hoje a gente foi lá Na Na Ravina Que mais Costurou a base Voltou Com um desibir Sinistro Que flor é essa Branquinha É Margarida Papai Tu se distrai Com tudo Me chamou atenção Vamos embora Vamos embora Preciso ir lá Arrumar a casa Sabe E quem Destruiu a casa Foi praticamente Papai Esse bastão De terra Não dá pra ver De longe não Ah Tem que ser maior É Bastão Tinha que ter uma porta Né Lá Que aí Entraremos Dentro Da casa Nossa Ah Invadiram Já Olha lá Show Show daqui Pesadão Toma Não vou morrer Tá bem que só quebraram Aqui Quase que morri aqui Cadê 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 Ae Tá amanhecendo A onda tá Vindo atrás da gente Atrás Ih É um Peraí Ah não Papai É tua culpa Tá destruindo tudo Amanheceu Vai ficar mais tranquilo Por que que você Sai destruindo tudo Hein Ah não Fica aí Fica aí Tampado Ah não É vai Vai morrer Pegou fogo Chegou o sol Pegaram fogo Ofa Ainda bem que ficou mais tranquilo Hein Olha lá Olha lá Os zumbis Tudo Tudo pegando fogo Lá Lá Em cima Do E você acha que eu Quero ver um zumbi Enquanto minha casa Foi destruída Ah lá Contos Pegando fogo Lá Minha casa foi destruída Não tenho tempo Para ver zumbizinhos Aqui Isso que destrói Coloca isso Agora eu preciso Ah quer saber Vou colocar laje Aqui Pronto Casa voltou ao normal Ainda bem Que voltou ao normal Ainda bem Tá viva A casa Ah peraí Lembra daquela conquista De comer coisa Então É tem que comer tudo Tudo que eu já pela frente Vou comer uma carne podre Aqui Coisa ruim Coisa cru Aqui né Duas coisas cru Pão Já comi Frango Maçã dourada Vou comer também Aliás não agora Senão vou desperdiçar Fiquei infectado aqui Comi carne podre É Tô cheio de feitiço Coloca todos os seus ferros Aqui dentro Pra assar Cozinhar Cozinhar ferro Agora a gente tem que escolher qual cama a gente vai dormir né É Só tem Dois blocos Caravão Tá mais carvão É Coloca mais carvão Não Ali Você tem onze blocos de ferro Cadê? Ali ó Ah isso aqui? É isso Tem que colocar aí Vira barra de ferro Ah tá Então comprimos uma pequena missão Fizemos a nossa casa Mas tá sem porta Tem que ter porta né Senão vamos entrar aqui E vamos acabar com tudo De noite Dá pra gente fazer a mesa de encantamento papai Dá Olha Ó Olha na minha tela Isso aqui Aí o livro A gente faz isso aqui com couro A gente faz o livro O livro Livro Que livro Pronto Olha na minha tela Tem O formato Da mesa de encantamento Agora é só a gente Colocando isso aqui Certinho O livro ali em cima E agora Último diamante Tá 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 Aí Conseguimos E agora a gente coloca isso? Aqui Então vamos ver Repulsão um E Ruino dos artrópodes Vamos encantar alguma coisa rapidinho aqui Pra gente fazer a conquista E a gente Termina o vídeo É Vamos encantar aí Pera aí Deixa eu Ah a gente não tem bigorna Ó Ó Repulsão Ae Progresso realizado Aprendi de feiticeiro Virou um Harry Potter Só falta a varinha mágica Para sair voando por aí Harry Peixoto Harry Peixoto Harry Peixoto Harry Peixoto Mas falta a porta O mais importante de tudo Senão A gente vai dormir aí Os monstros vão chegar Vão acabar com tudo É É boa ideia Fecha com a areia Pera aí Ah eu juro que eu tinha visto um creeper No próximo episódio a gente vai terminar a casa Então faz seu vídeo Desculpa de dar o like Ah mas pera 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 Temos que dormir aqui pra renascer aqui né É Acho que quando minha cama vai ficar com a verde Ou vai ficar com a azul Eu vou ficar com a azul É só clicar E marca a spawn Só clicar Não dá pra dormir É só clicar Ah é O ponto de renascimento foi definido Então Tudo bem então Então pessoal Vamos ficando por aqui No próximo episódio O que que vamos fazer Paulinha A gente vai Não sei É vamos ver aqui A gente pode melhorar a casa A gente pode ver várias coisas É Temos que fazer a porta também da casa É Porta é o mais importante né Não tem É pra eles não entrarem Então Não esqueçam de dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar onde der pra comentar E vir aqui no nosso canal todos os dias Pra ver se tem vídeos novos Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau